Paulo Júnior, Luciana, amigo telespectador, há quem diga que goleiro não é posição, é cargo de confiança. Sim, claro, quando o treinador tem escolha, até pode ser. Mas no caso do Flamengo, o treinador Rueda tinha Diego Alves, até quarta-feira, na semifinal da Sul-Americana. Foi aí que o titular do gol, o flamenguista, se lesionou durante a partida e então deu lugar ao contestado Alex Muralha. E parece destino, quando as coisas não dão certo, Muralha entrou e levou o gol. Pode nem ter sido falha dele, mas a verdade é que tomou o gol. Naquele jogo, o Flamengo até ganhou por 2x1 para a redenção de Muralha. Neste final de semana, a história já não foi tão boa assim para o flamenguista. Contra o Santos, o Flamengo saiu na frente, mas com duas falhas de Muralha, o Santos passou por cima do Flamengo na ilha do governador. Desta vez, o goleiro pediu desculpas por ter falhado, mas a torcida não o perdoou. E a cada vez que a bola nele chegava, as vaias vinham em alto e bom som. Fim da linha para ele, pelo menos este ano. Pois Rueda já sinalizou que pode utilizar o jovem César, de 25 anos, campeão da Copinha pelo Flamengo em 2011. Boa sorte ao goleiro nesta reta final. Que pelo menos passe confiança ao elenco e à torcida exigente do Flamengo. Grande abraço aos amigos e até a próxima!